Bom dia! Hoje vocês vão conhecer a casa do maior destroçador do Brasil. Chega mais, vamos! Então vamos, pessoal. Hoje vocês vão ver como vai ser a minha rotina dentro de uma semana de taping, uma semana pré-competição. Esse final de semana é a minha seletiva lá no Rio de Janeiro. Então nós fizemos uma preparação ao longo prazo e essa semana nós vamos descansar um pouco mais, menos treino, menos volume, comendo um pouco mais, né? Vou mostrar pra vocês um pouco mais da minha alimentação também, como tá sendo o descanso e como que é esse treino com menos volume. Beleza? E tem... Esse aqui é aquele pãozinho de ovo, acho que é assim que fala, e com requeijão. 125 gramas. Na semana passada, como era uma semana que precedia esse tapering, a gente fez uma semana restringindo mais o carbo, aumentando a proteína, justamente pra aumentar a sensibilidade dos receptores ali ao carbo. Então essa semana vai ser carbo pesado. Então por isso que o meu café da manhã tá desse jeito, vocês vão ver o meu almoço depois, tá praticamente só carbo, né? E bastante. Então pra aumentar aí essa sensibilidade e aumentar a minha energia ao longo da semana pra que eu chegue na competição bem recuperada dos treinos que foram muito pesados e conseguindo performar melhor. Então vamos comer. Então vambora pro treino, pessoal! Ó, vou arrumar mais ou menos minha mochila, porque a maioria das coisas minhas fica lá no box, porque eu fico no box o dia inteiro, então já vou deixando tudo lá. Filheira, essas coisas fedem. Aí deixa fedendo o box, né? Vou feder minha casa. Ó, hoje eu vou levar esse aqui novo. É um GripTanalHast novo que chegou. Vou testar ele, um rosa. Não pode faltar meu seca-suor, né? Na hora do odd. Vou levar uma camisa extra. Serve pra tomar banho entre um odd e outro, né? Aí você toma um banhozinho rapidinho. Deixa eu ver mais o que tem de importante aqui. Corda. Eu não li a planilha hoje ainda, não sei se vai ter. Várias mini-bands pra ativar. Isso aqui é a melhor lembrança que eu tenho dos Yankees. Eu sinto, eu sinto pra liberação, mas eu gosto de ficar jogando nos outros também. E é isso. E hoje é mais isso. O resto tá tudo lá. Joelheira, cinto, outros tipos de tênis. Tá tudo lá. Eu mostro pra vocês. Bora. Chega mais. Ei, bem-vindos, hein? Esse aqui é o CrossFit Higienópolis. Eu faço mais tempo aqui do que na minha casa. Então, bem-vindos. Bora. Bom dia, Jú. Bom dia. Só tem um match com, um workout. Que vai ser um workout com o climb, com legless. Depois, um stand walking. Então, um workout bem rápido hoje. Pra dar aquele susto no coração. E o cardio hoje, geralmente, uma coisa que preocupa muito o meu dia. Até o cardio, né? Que é bem longo. Hoje vai ser só 30 minutos de bike erg. E nós vamos fazer pra lá no final do treino. Então, é só um treino rápido. Vocês vão ouvir aí. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha. Dois drives e um com pausa. Bora. Começando. E aí, olha. Começando. Você acabou. Agora vamos pro workout. Então, é dois. Dez. 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 E acabou. É isso. É isso. Viva. É o ódio. Começa o ódio. É o inimigo privado. Representar a zona oeste. Varou de amante bruto. Dos meus crias sinto orgulho. Dos inimigos sinto muito. Belas e eu sou criada coronel. Viva os irmãos. E mora no céu Mesmo assim eu sei que o mundo é cruel Quem é tu diz pra mim qual o seu papel Relata as histórias da mente do nego Porta um AK que te faz sentir medo Te manda embora mais cedo Isso é literalmente um enredo Nós somos a conquista Tropa na pista, mas tropa na pista Esse mano é de ganho, deixa o corte na risca Esse nega é um peixe, ele mordeu a risca Esse nega é um peixe Fechado Rápido e eficiente, hein? A primeira parte foi força A segunda parte foi o Metcon Geralmente essas duas partes eu separo A parte de força eu faço em uma primeira sessão A outra parte de Metcon eu faço em outra E numa terceira sessão o cardio Hoje, pra descansar um pouco mais Pra seletivo, eu juntei tudo na mesma sessão Então nós fizemos a força, o Metcon Agora serão somente 30 minutos de bike APSE 5 Ou seja, na percepção do objetivo de esforço 5 Uma percepção onde você Não está doando o máximo Mas também não está passeando Então eu tento Quando eu estou em PSE 5 Manter aqui a Bike Urg A2 A 1,58 Que é um tanto que eu estou me esforçando Mas consigo conversar, suar E me manter aqui nesse ritmo por 30 minutos Hoje nós estamos aqui Um pouquinho antes da primeira prova Primeira prova Traster e Burpee Estou bem empolgado pra ela Estou empolgado pra todas as provas Na verdade Vocês vão ver um pouquinho De como vai ser a competição Vou contar pra vocês E bora Que eu estou um pouco ansioso Vamos! E aí galera Virou aí a primeira prova Deu bom graças a Deus Não esperava fazer um sub 6 Esperava fazer cerca de 6 e 10 6 e 15 Mas ali na adrenalina Deu certo Consegui controlar o pace Agora a última prova do dia Prova de overhead Depois a do HSPU Estou com boas expectativas nessa prova Vou tentar forçar bastante ela E tentar buscar essa liderança No primeiro dia aí E depois descansar Graças a Deus Bora! Música 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 E aí, já acabou a tinta, caralho, muito braço, mano. E aí, já acabou a tinta, caralho, muito braço, caralho, muito braço, caralho, muito braço. E aí, galera, bora, hein? Agora a última prova, domingo à noite. Vamos entrar aí perto das sete. Apesar de ser dois dias de competição, a seletiva é sempre muita intensidade, né? Estou sentindo um pouco o corpo agora, o quadríceps, mas o aquecimento está indo bem. Estou confiante para essa prova. É uma prova bem rápida, bem explosiva. Acompanha aí que vai ser legal demais. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E aí E aí O TCB representa a lembrança do início, onde eu via meus ídolos, vinha assistir. Meu primeiro TCB foi onde eu tive inspiração para continuar no esporte, então hoje ter a oportunidade de vencer a seletiva, ter duas medalhas de prata no TCB final e ir em busca do ouro este ano é muito importante. DESTROÇA!